Música Há várias maneiras de o ser humano se comunicar, pela fala, pela escrita, entre outras. Mas o C.R.A.R.J. vem à volta redonda para promover o encontro de administradores e mostrar que também o corpo fala. Música As responsáveis por trabalhar o tema foram as administradoras Elionei de Venâncio, Rosângela Arruda e Elânia Aguiar, membros da comissão de RH do C.R.A.R.J. Para o administrador Wagner Siqueira, o tema é relevante para todos os gestores. Em verdade, o ser humano se comunica por diferentes formas. Não é apenas pela palavra oral, mas por gestos, expressões faciais, tipo de olhares, postura de corpo, pelas suas atitudes. O tempo todo estamos comunicando, né? Defensividade, participação, integração, rejeição, enfim. Todos os sentimentos humanos perpassam a natureza do homem e se expressam através do seu corpo, não apenas da sua fala e da sua voz. Nesse sentido, acho que a palestra traz a importância desse tema para o aluno, para ele também compreender. E quando ele está numa entrevista ou ele está num relacionamento profissional, ele precisa entender que o seu corpo também fala e comunica fortemente, muitas vezes, mais do que a palavra oral. A administradora Rosângela Arruda destacou onde essa compreensão deve começar. A pessoa que está fazendo o curso de administração, ela vai se tornar, no futuro próximo, um gestor. De qualquer forma, vai trabalhar com alguma equipe. Então, para que ela aprenda essa leitura corporal, ela comece a perceber que não são apenas os gestos, mas o contexto todo e de que forma que ela vai observar essa pessoa, esses gestos, esse ambiente. O que essa pessoa está comunicando. E às vezes, essa comunicação não é nem só por gestos. É por esquecimentos, por algumas ações, por algumas expressões, pelo olhar que está mais triste, mais parado. Então, o gestor precisa, sim, ter esse olhar, esse cuidado para perceber o que está acontecendo com a sua equipe. Então, nas universidades, seria realmente muito interessante que esse assunto chegasse com um pouquinho mais de força e de profundidade. Mas, e a postura do professor em sala de aula? Será que ela influencia no aprendizado dos estudantes? As questões todas, não só de didática, da docência, do ensino superior, mas também pessoais, são de grande importância. Quer dizer, a mensagem, hoje nós vamos assistir um trabalho, aqui em Volta Redonda, sobre a questão do corpo, que o corpo fala, que o corpo está em movimento, o olhar, as expressões faciais. Tudo isso leva à reflexão, a ênfases maiores ou menores. Então, é importante a postura e é importante essa comunicação direta com o aluno. Quer dizer, não só tecnologias, não só o material, a leitura, mas a figura do professor, ela será permanente, é insubstituível e de grande importância na formação. Durante o evento, ainda foi destacado que a linguagem corporal extrapola os limites das organizações e que as mulheres são melhores do que os homens nessa área. É muito importante trabalhar a linguagem corporal, porque no nosso dia a dia mesmo, a gente precisa transmitir uma comunicação mais persuasiva, para você fechar negócios, fechar parcerias, até mesmo em relacionamentos é importante, porque através da linguagem corporal você passa mais confiança, você passa mais segurança, mais credibilidade no seu negócio, no seu produto. Enfim, então, não só para o público feminino, para todos, mas em relação para administradoras, para as mulheres, as mulheres são muito perceptivas. Então, a linguagem corporal acaba favorecendo as mulheres por proveito disso mesmo. Com tudo isso, quando se trata de leitura corporal, a administradora Elionei de Venâncio deixa um alerta. A gente precisa analisar o contexto, o ambiente e a pessoa. Vamos supor que ela esteja vindo, ela tinha um compromisso e acabou de receber uma ligação que alguma pessoa que ela gosta muito está adoentada, morria ou alguma coisa assim. Mudou todo o posicionamento corporal dela. Ela está interessada numa vaga ou num negócio, mas aquilo afetou o contexto todo. Então, não dá para você se prender nem rotular algumas posturas. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Existe o que é normal e o que é usual, mas a gente precisa ter cuidado, principalmente na seleção. É muito importante a gente verificar como o candidato chegou. Ele pegou um trem, ele pegou uma lancha, até que ele chegou no local. Então, tudo isso vai interferir no comportamento não verbal dele, na leitura não verbal e no corporal, com certeza. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse a TV do CRARJ e assista ao evento completo. Acesse o inscrever. Acesse o inscrever. Acesse o inscrever. Acesse o sininho para o sininho para trás.